Mão na cabeça, mão na cabeça, comunicação com o cara, mão na cabeça, ô do cabelo verde, entra no carro aqui agora, entra aqui no carro aqui agora, entra aqui no carro aqui agora, bora cabelo verde, bora cabelo verde, bora cabelo verde, entra aí no carro agora, calma, calma, meu deus, cabelo aqui atrás, que que é isso, porque você tá me coisando tio, você tava falando comigo agora mano, tá me devendo dinheiro, você não tá lembrado de mim não? Você tá doido, devo nada não tio, tá lembrado de mim não, daquele dia lá, da mina que quebrou meu GTR, que você esqueceu joão? Ô mano, você é aquele amigo daquela mina né, seu amigo daquela mina, minha mina quebrou o vidro no meu carro aqui mano, eu conheço, não sou amigo não tio, é mas eu só vi só mano, não sei quem é não, não sei quem é, A minha ia comprar o carro pra você mano, a minha ia comprar o carro pra você mano, tô vendendo minha Kombi aqui hein, eu nem conheço a minha lógica, ela queria quebrar seu carro mano, agora você não conhece, agora você não conhece, ó, eu não conheço não irmão, o bagulho vai ficar louco, 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 eu tô falando que eu não conheço velho, aquele GTR lá nem fui eu que morreu, e que que eu tenho a ver com ela tio? Ih mano, o esquema eu fiquei sabendo, eu interroguei ela, no dia que eu matei ela, ela disse que foi você, tá ligado? Ah, calma aí tio, não foi eu não, não tem nada a ver com isso, mas ela falou, mas eu não fiz nada disso, tio, não sei do que joão, todo mundo tá ligado, eu não bagulho, calma aí mano, você vai ter exposto agora, você vai ter exposto, todo mundo vai ver, vai chamar geral pra ver isso aqui agora. Ah, não tio, sem essa aí, esse cara não me revistou ainda, tô tentando irmão, você parou o carro igual um louco aqui, porra, ele não me revistou ainda, ele não me revistou, corte na parede aí, tranquilo, tranquilo, só falar o que que você quer, só falar o que que é tio, ó, primeiro, eu quero 10 litros de leite, ninguém é bandido não, tá ligado? 10 litros de leite? Eu quero leite desnatado, tá ligado? Sem lactose, mano, eu sou intolerante a lactose, tá ligado? Tranquilo, tranquilo, arruma isso aí, arruma essa coisa. Vai me dar os 10 litros de leite? Pô, vou te dar os 10 litros, tranquilo, de graça ainda, vou te dou até 12. Vai me dar 12, fechou? Me dá 12. Sem lactose. Filha da puta, tá me tirando, né mano? Entra no carro aí, vamos buscar o leite, vamos buscar o leite. Vamos buscar lá, vamos buscar lá então. Pô, você fez essa coisa toda, o cara de 10 leite, mano? Pô, mano, é que o bagulho é assim, a gente não pode dar esse B.O.zinho fácil aí, tá ligado? Tipo, você quebrou meu carro, o leite tá caro. Eu quebrei, irmão, nem fui eu, véi. A menina quebrou meu carro, mas você tava na responsa do bagulho. Pra poder tirar seu leite primeiro, eu tenho que passar ali na agência ali, mano, tem que pegar minha carteirinha lá que eu esqueci. Na agência? Ó, mano, vamos lá buscar esse leite. Pô, mas se você tiver chegado, porra, me arruma leite aí que eu tinha te dado, mano, que aí. Não, mano, ó, eu tinha que expor minha raiva, tá ligado? Eu tava com raiva, mano. Cês lembram dessa? Eu saí no prejuízo do GPR, tá quebrado até hoje lá, mano. O bagulho tá louco aí na cidade. Ah, então, mas aí cê tem que entender que eu não tenho culpa, mano. Se a menina quebrou seu carro, o que eu posso fazer, véi? É isso aí, isso aí. Não, mano, será que a parada é só os der leite e eu te arrumar? Pode deixar, eu tinha uma 12. É, mano, eu sou intolerante a lactose. Se tiver lactose no bagulho eu morrer, quando eu tiver... Eu vou voltar com minha alma atrás do tempo, mano. Como é que cê vai voltar, tio? Como é que cê vai voltar se cê vai morrer, irmão? Mano, minha alma vai do além atrás de você. É isso aí, eu não acredito nessas paradas, não, né, mano? Mas pode deixar que eu vou te dar senactose. Eu vou te dar senactose. Senactose, né? Mano, será que não vai dar B? Nossa, a polícia me vê aqui, mano. Esse carro seu aqui é meio que não é muito feito pra duas pessoas, né, véi? É, foi feito pra duas pessoas, mano. É que, sei lá, é suave. É suave, mano. O carro tá homologado aí, mano. O carro tá homologado. Pode crer, pode crer, mano. Deixa eu ir ali. Cê já passou, mano. Vai virar aí, vai. Vai virar. Como é leite só, eu podia reagir muito fácil, pegar esse cara e dar um tiro nele. Mas só que, né, é leite, vamos seguir, mano. Sem ferir ninguém. Porra, cuidado com o cara ali, mano. Ah, mano, o cara é informante da polícia, mano. Ele quer acabar comigo, mano. Ninguém vai tirar o leite de mim, não, mano. Pode crer. Ninguém vai tirar o leite de mim, não. Eu quero ver o leite, mas tô louco. O cara tá doido, essa porra, véi. Bora, vamos lá na fazenda lá, irmão. Tem que ir lá na fazenda pegar. Vamos lá na fazenda agora, mano. Vamos lá na fazenda agora. Se tiver meu segurança lá, mano. Isso vai dar ruim pro cara. Aí, o carro bom dele é que ele é off-road, tá ligado? É que essa vaca, eu cruzei ela com um javali, mano. Aí ela já sai com leite desnatado. Tá louco. A vaquinha já tem leite desnatado, mano. Eu sou o único que tem aqui nessa cidade. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Só vou pegar seu leite. Que isso, irmão. Até tu, irmão. Porra. Tá todo mundo atendendo pro leite. Até tu, tio. Lembrando que todo mundo aqui é intolerante à lactose. Lembrazinho. Tranquilo, tranquilo. Não adianta ter pra cara não, filha daqui. Já te vi. Se um passar mal, tu morre. Ninguém vai passar mal, não, irmão. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Olha lá, hein. Se leite não for do bom, mano. Tranquilo, tranquilo. Mano, eu posso entrar na minha casa e eu posso chamar a polícia. Vocês estão ligados, né? Que eu posso fazer isso, né? E essa sirene aí? Você chamou a polícia, mano? Como é que eu vou chamar a polícia, irmão? Como é que eu vou chamar a polícia? Não, não. Ele tá sem comunicação. Ele tá sem comunicação. Ele tá sem comunicação. Eu tô sem comunicação. Ele pegou o meu celular. Como é que eu vou chamar a polícia? Vai lá, vai lá, vai lá. Esqueci o teste que ele falou sem comunicação. Não dá pra morrer ficar de leite, não, mano. Eu só quero ler. Calma, eu vou pegar lá. Eu vou pegar os baldos, calma. Ele tá desnatado, mano. Não esquece de desnatado. Tranquilo, tranquilo. Se eu morrer aqui na sua frente, mano, eu volto pra puxar seu pé, mano. Não sei lá, velho. Não, é, mano. Eu já falei a ele. Se eu morrer, eu vou assombrar ele a vida toda, mano. Filho da puta, mano. Que desgramado. Ele vai me prestar 10 mil. E a lambida vai cantar, tá ligado? Tranquilo, tio. Será que vocês tem que sair? Não, não. Calma aí, calma. Você tem amor, sua vaca? Minhas vacas são tudo prenhas, mano. Tão tudo prenhas, minhas vacas. Aí, ó. Vai morrer. Se a gente morrer, se um de nós passar mal, vai beber um por um. Vai passar. Pode tomar, mano. Pode tomar, tranquilo. Pode tomar, tranquilo. Ninguém vai passar mal, não. Peraí, eu posso dar uma chupada aí na tela da vaca, mano? Só pra ver se... Irmão, não é muito bom, não, irmão. Se não, você pode até morrer, velho. Não, 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 não. Sai daí, sai daí. Não, vou morrer, não. Infecto leite, não, seu boca de cocô. Ah, caralho. Que bicho desgraçado. Que sacanama pra pegar leite, mano. Olha esse leitinho, meu Deus, mano. Dá até água na boca, Jão. Tá louco. Cadê, cadê, irmão? Chega aí, chega aí. Chega aí de passar logo essa aqui, mano. Cadê, cadê? Sou eu, sou eu. Sou eu primeiro. É 12 pra cada um, hein. Meu Deus do céu, bicho. Ah, isso... Tomar leite, ó. Vamos ver esse leite, hein. O senhor também quer leite, irmão? Tem uns biscoitos aí também, irmão? Pra tomar com leite? Pra ficar todo mundo tranquilão. É, ele quer um leitinho. Ele gosta do outro... Calma aí, deixa eu pegar mais aqui. Cara, é um tipo de leite, sabe? Sumi que vocês mandam aqui. Aí, mano, ele gosta de outro tipo de leite. Ele gosta do leite natural, sabe? Natural. Leite paterno, ele gosta? Comigo é só o leite desnatado, ó. Tá louco. Tá bom, António. Aí, irmão, passei aí, ó. Gostaram do leite aí, mano? Tá tranquilo agora? É, eu gosto do leite é muito bom, hein. Tá tudo tranquilo agora, tranquilo? Melhor sequestro de todos. Tá resolvido isso aí, mano? Melhor sequestro que eu já fiz, já... Comigo tá, não sei com o... Com o meu pai, com o meu pai. Dá um abraço aqui, dá um abraço. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ó, eu também quero, também quero. Sou carente, sou carente. Tranquilo, 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 tranquilo. Tá caindo todo mundo, tá caindo, tá caindo. É nóis, é nóis. Se quiser mais leite aí, é só aparecer depois aí, mano. Tá tranquilo. Só avão. Na próxima vez eu vou fazer esse jeito. Não é de graça, né? É de graça. É, você é de graça, tranquilo. Eu sou emocional assim um pouco abalado, mano. Porque eu me senti lesado, sabe? Quebraram meu carro, não pagaram. Sim, não, é tranquilo, tranquilo. Mas o que eu falei, não foi eu que mandei, não. Mas tá tranquilo. Valeu, né, filha da mãe. Vai dar um tiro na sua cabeça, velho. Deixa eles vim pegar leite aqui quando tiver segurança. Falou, meu chá. Falou, mano, falou. Seus filha da mãe. Toma que seu carro tombe e sua moto exploda. Vocês burram que é nada. Amanhã a gente vem buscar mais leite, hein. Demorou, irmão, demorou. Chega aí, pode pegar mais leite depois. Vocês vêm que eu vou furar vocês de bala, seus porra. Vocês vão ver. Vamos lá, hein. Três buzinas, hein. Calma aí, mano. O que é que esses caras são do kart, mano? Eu fui dar partida. Ninguém dava a bola da partida. Que partida? Eu tô falando que tem três horas, mano. Que eu vou buzinar, velho. Não, partida é a buzina. Eita, porra. Aí começou, hein. Aí começou, hein. Vamos chegar aqui atrás, mano. Meu Deus do céu, velho. Esses caras vão querer bater em mim, certeza. Olha que filha da puta. Olha que filha da puta, mano. Aí morri. Morri. Não, não, não. Sai, sai. Levanta. Não deu pra morrer, não. Não deu pra morrer, não. Tá de boa. Eu sei nadar. Ah, mano. Aí quebra nóis, né, velho. Sobe, porra. Pare de ir. Ô, o cara me jogou pra fora, velho. Aí não vale. Eu vou pegar meu kartzinho de novo, velho. Deixa eu subir aqui. Ah, que é isso, mano. Porra. Vou jogar lá embaixo, velho. Eles nem pararam, tá ligado? Eles continuaram. Os filha da mãe, mano. Nem corri, velho. Porra. Tá falando pra vocês, mano. Olha só. Na primeira curva eu já fui desbeijar, velho. Calma aí, calma aí. Ô, na moral, velho. Vamos se embater essa aí, na moral, velho. Ó, já tá batendo antes de começar, velho. Quase morri afogado ali, velho. Sai louco. Porra, meu kart foi lá, mano. Tem um mecânico que acertou. Agora não de novo, hein. Vem, vaquinha. Para de ficar batendo a cabeça. Isso, vem. Vem. Tô achando que eu mando uma vaquinha de cachorro, né. Vem cá, vem. Vem, você já deu muito leite. Você já deu muito leite. E agora eu tenho que render. Render mais um ganho pra nós, tá ligado? É, onde é que tá, mano? Tava aqui a batedoura aqui, ó. Vem. Vem. É, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Você vai pra um lugar melhor. Vem, 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 vem. Vem cá, vem. Vem aqui, isso. Isso. Fazer o que, né, mano? Você já tá velhinha, já. Vou pegar a RG desses caras. Fala aí, rapaziada. Tô chamando aí. Olá, boa tarde, senhor. Boa tarde. Qual o nome do senhor? A gente é da Agência Federal dos Animais aqui. Queria saber o que você tá fazendo com nossos primos aqui, mano. Irmão, você tem que se identificar. Não tô acreditando que os caras... Não tô acreditando que o fiscal vem com cabeça de cavalo pra falar comigo, não, tio. Isso aqui a gente é mutante, mano. Fiquei sabendo que o senhor maltrata as vacas. Não maltrata ninguém, não, irmão. Não porque ou o senhor será mutado. Nem, nem isso. O senhor tem que ter prova. Ah, o senhor pode ir lá verificar, ver se tem algum maltrato lá. Não tem essa, não. As vacas aqui são tu agentes, ó. Tá, ok. Como é que é? Podemos ir com o senhor lá. Não, primeiro me mostra a identidade dos senhores aí. Eu quero saber se o senhor realmente é um fiscal. Negativo, negativo. Ah, então eu não vou poder fazer nada, senhor. Se eu não se identificar, qualquer um pode vir aqui falar que é fiscal. Eu identifico como agente unicórnio, mano. Agente unicórnio? Não tô ligado se aí não, agente unicórnio. Agente federal, né? Agente federal. Não, podemos nos identificar. Mas aí como é que fica? Vocês são protetor de animal e vêm com a cabeça de cavalo. É justamente por isso, senhor. É que a gente é federal, né, mãe? Não pode sair mostrando todo mundo lá. Não, mas vocês são assim, meu? Vocês ficam com cueca? Trabalho de cueca? Esse daqui é só disfarce, senhor. É apenas disfarce, senhor. Ah, entendi. Mas vamos lá, vamos lá. Não tem nada pra... Tem nada não pra esconder, não. Vamos lá dar uma olhada lá. Chega aí. Pode vir. O que é que o senhor aqui? Só dá um segundo. O que é que o senhor tá? Ah, irmão, pode vir. Pode vir. O cara que trabalha. Opa, é o seu morador aqui, senhor? Ele trabalha, ele trabalha aqui. Ele... Odeia as vacas aí pra poder vender o leite. Como os senhores podem ver aqui, ó. As vacas foram retiradas porque elas foram... Para um veterinário. Que ela tem uma... Durante a semana tem um dia que as vacas vão pro veterinário. Então os senhores hoje vem pro... O dia errado, tá ligado? Você vai ver que tá tudo limpo aqui, ó. Tá ok, tá ok. Poderia dizer o nome do veterinário pra gente confirmar se ele é bom? É o Wendel. O Wendel. Ele mora lá perto da... Da fronteira lá, mano. O Wendel, Wendel. O senhor conhece, meu caro? É sim, conheço sim. É o especialista em cavalo, né? Não em vacas. Não, mas ele falou assim que tava fazendo faculdade, já tava terminando. Então eu deixei as vacas pra ele dar uma olhada lá. A rua Valmir, número 26. Exatamente. É isso aí mesmo. O Zolo, que é a vaca física, né? A pisa a terra, no caso. Podemos verificar? Pode sim, pode sim. Pode verificar aí. Tá ok. Caralho, hein? Eu improviso aqui agora. Ô, irmão. Se quiser esperar um pouco, tá interditado. Eu vou te dar uns baldes aí. Tá interditado. Só por enquanto, os caras tão ali verificando. Beleza. Tem uns aqui, deixa eu passar. Opa, então eu, né? O seu nome que eu escutei o rapazinho aí dizendo. Senhor, a gente averigou a terra aí. De acordo, parece que está tudo bem, senhor. Sim, sim. Eu cuido das minhas vacas, senhor. Eu queria ver as minhas vacas, né? Sim. Mas não conseguiu ver. É por isso que a gente cobra um pouquinho aqui dos rapazes. Porque aí eu uso dinheiro pra poder cuidar das vacas. Comprar mais umas vaquinhas. Tá certo, senhor. Tá certo, tá certo. Ô, irmão, irmão, irmão. Sai, sai de cima. Vai, 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 vai. Porra, tu acha que é casa da mão joana? Deixa eu acariciar seu cavalo aqui, senhor. Mano, ele vai te dar uma mordida nesse dedo seu, senhor. Não, não vai não. Relaxa. Deixa eu acariciar ele aqui. Eu mexi com o cavalo. Sabe por quantos anos da minha vida? Acariciar mais embaixo ali, mano. Ele gosta ali embaixo ali, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Porra, caiu FPS bonito aqui, mas já voltou. Nossa, cara, meio lindo. Tio, ixi. O bicho é castrado. Não tem como ver nada, ó. Tá castrado. É fêmea. Eles tão olhando achando que é macho, tá ligado? É uma pangaré. Deixa eu coisar aqui meu cavalinho. Pá. Esses caras aí tá meio que... Deixa eu tirar meu cavalinho aqui antes que ele se assusta, mano. Não, que isso, mano. Entra aí logo, vai. Sai de trás aí do cara que é da ré aí. Sai de trás aí, meu... O cara fica dando a ré, tio. Caralho. Aquele cara ali é aquele cara que pegou parada comigo, não foi? O que que você falou aí? Então, vamos aqui. Eita, porra. Vamos ali, então. Vamos ali, então. Vamos aqui, então. Então, vamos, então. Ixi, tio. Ixi, tio. É nessas horas que eu fico feliz, entendeu? Aqueles brigam aí, vai ter ocorrência. O que vai acontecer ali? O que vai acontecer ali? Ixi, o que vocês estão brigando, mano? É, o cara foi dar ré, o outro não deixou. Iiii. Mas, ó, mas nessas horas que eu gosto, tá aí, entendeu? Que veio a ocorrência, ele já caiu, já caiu. Ô, Samu, acho que o cara dele teve um derramezinho ali. Mas dá pra você ir correndo lá, precisa de carro não, mano. Porra. Esse aí é preguiçoso, Samu, hein, mano. Fala aí, irmão. Que que é? É, tem como tu me levar lá na praça lá, cara? Ah, irmão, eu sou Uber não, tio. Foi mal aí, mano. Porra, tá me confundindo com Uber, tiozão? Tá tirando, né? Acho que não foi esse cara que falou comigo não, velho. O cara de Uber agora, pra ficar levando, mano? Deixa eu falar com o cara. Tá, respondi o cara ali, falei que eu tô aqui na fazenda esperando ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai vir para cá, cara. E aquela buzina chata que não para também. Deixa eu ver quem é que tá aqui, com esse carro rosa. Mais um cara. A mina, não dá pra entender quem que tá ali dentro. Fala aí, irmão. Meu Deus do céu, mano. Não, não, mano. Puta que pariu, velho. Entra no carro, entra no carro, velho. É, sequestro. Puta que pariu, hein, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Porra. Fica aí, pera aí, pera aí. Fica parado, fica parado. Tô te revestando aqui. Ó, já sei que isso aqui na frente é uma minha, né? Porque tá com a roupa de mulher. Aqui atrás, demorou. Só tem que saber se tinha policial, mano. Porra, sabe que esses caras... E aí, irmão? Tá, entra no carro, mano. Tranquilo. Entra no carro, vai. Os caras pegam meu número e... Fala aí, irmão. O que vocês tão querendo? O que esses caras tão querendo, tio? Não fala nada, ninguém fala nada. Fala aí, irmão. O que vocês tão querendo, mano? Pera aí, sai do carro aí, mano. Rapidão. Meu Deus do céu, velho. O que esses caras tão querendo, mano? Eles podiam vir andando, não? Passa a pistola aí, que você tá na mão, mano. Calma, calma. Ah, cara aí, calma aí. Enviarmos pro inventário, hein? Tá com a comunicação cortada, hein? Como se fosse um gênio pra falar na sua frente, hein? Eu já tirei esse celular aqui no seu bolso, hein? É isso aí? Vai, entra no carro. Entra no carro, mano. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que vai dar isso aqui. É, mano. Isso aqui vai ser recorrente. Os caras tão vendo que eu tô ganhando dinheiro. Eles vão querer fazer essa merda aqui com ele toda hora agora, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu não vou falar nada. Vamos ver como é que vai ser. Eu tô tentando saber o que é que eles tão querendo, mas ninguém fala nada. Vamos ver. Vamos ver a hora que eles vão começar a falar aqui. O que é que eles tão querendo. Esse pau, eu já reconheci uma voz. Já reconheci uma voz, mas ainda eu não tenho certeza. Até o momento atrás, ali sim, mano. Eu não te conheço. Mas eu não te conheço. Eu tô no seu carro forçadamente. Mas a gente te conhece. Opa. Olha a polícia, a polícia. Olha, continua, mano. Continua por ali, velho. É um caminho bom. Cala a boca aí, caralho. A polícia é desgraçada, velho. Por que que eles são as polícia de merda, velho? Puta que pariu. O prêmio não pode ir fazenda. Meu pai do céu, mano. Vamos ver o que esses caras tão querendo, velho. Sai, sai, sai. Tá com a atualização, já, mano. Vai, é o seguinte. Negociador que vai falar. Eu sei que você é o dono da fazenda, eu tô correto? Exatamente. Ah, eu quero cinco meses de venda de leite de casa naquela fazenda aí. Como é que é o negócio? Eu quero a liberdade de vender o leite ali pelo menos cinco meses. Ué, mas precisava de me sequestrar por causa disso, irmão. Porra, mas vocês tão de brincadeira, né, mano. A gente quer o sequestrador aqui, caralho. Sim, então, mas vocês tão pedindo pra ficar cinco meses sem pagar, mano. Tem duas armas apontadas pra sua cabeça aqui, cê tá vendo, né. É, eu tô vendo só o senhor, né. Irmão, irmão. As armas estão nas minhas costas aqui. Irmão, irmão. Então. Nossa, essa mochila aí que eu gostei dela. Cinco meses pra nós três aqui. Eu sei dessa mochila aí, né. O cara quer a mochila, mano. Só um segundo. Mas você quer cinco meses e quer a minha mochila ainda? Dá um desconto aí, mano. Eu gostei, gostei da mochila, gostei da mochila. Ah, não foi eu que gostei. Foi ele aí, ó. Ó, dá um desconto, mano. Quatro meses e vinte e nove dias. Não sei. Mas aí, como é que vai ficar? Eu preciso da identificação de vocês pra tá liberando lá, mano. Não, não, não. Espera. Ó, vão ser três nomes. Se chegar lá, eu vou falar meu nome e se avisa com segurança lá, tá ligado? Então, é. Vocês vão ter que passar o nome pra identificar, correto? Irmão, então, caralho. Tô passando. Ah, mas você tá meio gago. Eu não tô entendendo o meio que você tá falando. É, Joana... Joana? Ó. Jorge... Joana Jorge Paulo. Tem a palavra. Demorou. Joana Jorge Paulo. Então, quando vocês identificarem lá, Joana Jorge Paulo... Tranquilo. Cinco meses liberado pra vocês aí, mano. Porra, mas esses caras gostam de sequestrar por nada aqui na cidade, mano. Agora você pode entrar no carro aí que eu vou te dar uma moral. Entra aí, vai. Tranquilo, tranquilo. Mas essa cidade aqui é meio estranha, mano. Última vez foi sequestrado, o cara... Eu dou uma pistola na minha cara, me levou até um lugar, achei que eu ia morrer e o cara pediu... 20 leite, mano. Aí tá desfecanagem, mano. E você? Hein? O que aconteceu? Ah, o cara me sequestrou e pensei o cara ia me matar ali e queria apenas 20 leite, mano. Agora vocês tão querendo cinco meses pra pegar leite. É, pô, tá tranquilo, tá tranquilo. Não, se quiser a gente pega todo o seu dinheiro, mano. Não, pensei que vocês iam querer leite também, mano. Tá legal? Pode tá tranquilo. Eu quero a liberdade. Tá melhor pra você. Não. Não. Tá muito leite nessa cidade. Já que o cara... Eu quero a liberdade de fazer o leite, só o leite. Só o leite. Já que o cara ganhou leite, mano, eu quero leite também, velho. Ah, então, lá tem bastante vaca, vocês vão poder pegar leite lá, mano. Não, não, eu não vou pegar, eu não encosto em teto de vaca. Ah, mas então por que vocês tão querendo pegar leite lá por cinco meses? Não, eu quero tomar pra ver se o leite é bom, velho. Eu não entendi, é pra liberar pros três pegar leite ou é só pro motorista? É, caralho. Não, é pros três, é pros três. Mas o cara acabou de falar que eu não encosto em teto de vaca, como é que ele vai pegar? Não, ele é meio bom assim mesmo, relaxa. Põe luva. Eu tô bugando os caras, mano. Ah, tranquilo, tranquilo. Aí, o motorista ali, ó, gosta de pegar em teto de cavalo, tá ligado? Os três tão liberados, vocês tão fodidos, mano. Que boi também. Ele gosta de um beitinho pra perna. Estamos quits aí, certo? Estamos quits. Tranquilo, tranquilo, vocês tão cinco meses aí. Tranquilo, tranquilo. Tem revista. Falou aí, doido. Falou. Não é isso. Vocês tão fodidos, mano. Vocês tão muito fodidos. Essas polícia de merda. Você é um shadow to my life that you feel. Another star, you fade away. Afraid I'll lay my side of sight when I see you. In my life. Where are you now? Where are you now? Legenda Adriana Zanotto